CP, BSB, 4 para vocês, sem muitas delongas, vamos ter agora mais uma super apresentação e agora o tema é bem legal, o tema vai falar um pouco sobre como a gestão do relacionamento com o cliente impacta pela orientação de dados, o que compõe um CRM e como impacta na experiência do cliente e eu tenho o prazer de convidar essa senhorita para subir aqui ao palco porque hoje, além de ser coordenadora do núcleo de estratégia de relacionamento com o cliente do SEBRA Nacional, já tendo atuado em desenvolvimento de projetos, em transformação digital, com novos negócios, plataformas digitais, CRM, ela é mestre em comunicação, especialista em educação pela UCB e bacharel em marketing pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, além disso tudo ela é minha amiga, senhoras e senhores, palmas para Ediland e Alves com a gente! Arrasa! Olá pessoal, boa noite! Como o MEC já me apresentou, meu nome é Ediland e Alves, eu sou coordenadora nacional de estratégia de relacionamento com o cliente no SEBRAE. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que eu faço todos os dias, que é relacionamento com o cliente. E relacionamento com o cliente, pessoal, é sobre isso, né? É sobre reconhecer, facilitar e encantar o cliente, ok? Só um pouquinho. Agora foi. Bom, vamos lá. E para falar sobre relacionamento, eu gosto sempre de lembrar daquela mercearia antiga, sabe? Aqui tem muita gente novinha, talvez vocês não tenham vivenciado isso, mas em algumas cidades menores, a gente também tem aquela mercearia pequenininha, antiga, aquela mercearia do bairro, onde o dono dessa mercearia, ele conhece todos os clientes, né? Ele conhece os clientes daquela cidade pelo nome, ele sabe das preferências desse cliente, ele sabe diferenciar aquele cliente, que é um cliente que compra sempre, daquele cliente que passa lá só de vez em quando, né? Sabe diferenciar aquele cliente que paga em dia e aquele que só quer comprar fiado, né? Então, outra coisa que esse dono, esse empresário, ele sempre fazia, era sinalizar. Então, assim, o cliente passava ali na frente da loja, como ele já conhecia todas as preferências do cliente, inclusive aquilo que o cliente já buscou ali na loja e não encontrou, o cliente passava e ele já sinalizava, olha, chegou aquele produto que você gosta, né? Ou, olha, encontrei aquele produto que você veio aqui, procurou e não tinha encontrado da outra vez, né? Ele lembrava desse cliente, ele lembrava da última vez que o cliente tinha passado por lá, e ele conhecia tanto esse cliente, tinha uma relação ali de confiança mútua que facilitava todo o processo de compra, né? O cliente, ele tinha facilidade para encontrar os produtos e serviços que ele queria, ele tinha facilidade para pagar, ele pagava do jeito que ele podia, né? Existia uma relação de confiança. Esse dono desse negócio, ele entregava o produto na casa do cliente, ela passava e ainda tomava um cafezinho, ou então guardava aquele produto até que ele pudesse passar na loja. E ele facilitava todo o processo, inclusive se tivesse algum problema com aquele produto, esse cliente, ele podia passar lá a hora que ele quisesse, que havia uma relação de confiança. Então, ele podia trocar aquele produto, devolver, enfim, tá? E esse dono dessa empresa, né? Dessa pequena empresa, ele sempre encantava o cliente. Como que ele encantava? Primeiro, conhecendo a história do cliente, né? Então, ele chamava o cliente pelo nome, ele perguntava sobre o pai, a mãe, o filho do cliente, né? Ele conversava sobre assuntos que ele sabia que eram interessantes para aquele cliente, né? Ele fazia ofertas especiais, ele dava aquele chorinho de degustação dos produtos. Existia, então, toda essa relação humana. Ele era muito humano, ele era quase um amigo, né? Aquela pessoa que eu posso confiar, que eu sei que eu vou ali, eu vou ser bem recebido e eu vou conseguir resolver o meu problema porque eu vou encontrar o produto que eu quero na hora que eu preciso, pagando do jeito que eu posso e recebendo sempre da melhor forma possível. Isso gerava a sustentabilidade daquele negócio, né? Quantas pequenas empresas sobreviveram e sobrevivem, né? Por muitos anos, mesmo depois do uso de tantas tecnologias, depois da entrada de tantas grandes empresas no nosso país. Por quê? Por conta dessa relação de proximidade e de confiança. Mas, ok, Edi, fazer isso para poucos clientes, aquele dono daquela empresa, ele lembrava do nome do cliente até de cabeça, das preferências do cliente. Ou então ele tinha um caderninho, ou ele anotava tudo ali numa planilha, que estava muito fácil para ele de ser acessada e de se relacionar com esse cliente. Mas como encantar clientes quando eu preciso me relacionar com centenas, milhares, até milhões de clientes? Eu vou falar para vocês de uma metodologia de estratégia de relacionamento com cliente que eu gosto muito. Por quê? Porque ela é muito simples. Ela é tão simples e tão aplicável e tão atual que ela foi desenvolvida em 1999. O Don Peppers e a Martha Rogers, eles escreveram essa metodologia. Se a gente pegar o primeiro artigo sobre essa metodologia, eles estão falando de tecnologia como uso de fax, por exemplo. Tecnologias que nem existem mais. Mas ela continua extremamente atual. Por quê? Porque ela é baseada em quatro pilares, que têm relação direta com reconhecer, facilitar e encantar o cliente. O primeiro pilar é a identificação do cliente. Só lembrando, essa metodologia também é conhecida como personalização em massa. Então, voltando. O primeiro pilar, que é o identificar, é justamente eu conseguir organizar, ter de forma organizada todos os dados do meu cliente. E a cada interação com esse cliente, eu conseguir aumentar o número de dados, de informação que eu tenho sobre ele. O diferenciar é justamente aquilo que eu falei anteriormente, de você conseguir separar esses clientes por comportamento em grupos, para depois gerar uma segmentação da sua base. Então, diferenciar é o quê? Gerar modelos de diferenciação que leiam a sua base de clientes e agrupe esses clientes por comportamento, para que você possa construir jornadas de relacionamentos distintas. O interagir tem relação com aquilo que eu falei, do cliente passar e eu me lembrar dele. Eu me lembrar da última interação que eu tive com ele. E tem muito a ver com facilitar. Por quê? Porque a interação, ela se dá nos pontos de contato com o cliente. Ou seja, em todas as aplicações que eu tenho, que tem relação com o ponto, com aquele momento da verdade, aquele momento que eu estou de frente para o meu cliente. Então, mesmo, se for um e-commerce, por exemplo, eu vou ter tudo isso de forma automatizada. Mas se eu estiver no atendimento presencial, eu também preciso ter acesso a um sistema de gestão que me permita, toda vez que eu estiver de frente para o meu cliente, que eu me lembre, e quanto maior a empresa, mais importante ter essa organização, para que eu me lembre qual foi todo aquele histórico de compra que ele teve na empresa, para que eu possa entregar ofertas diferenciadas. E o personalizar, não preciso falar muita coisa. Essa metodologia, ela diz que quanto mais conhecimento do meu cliente eu tenho, melhor a experiência que eu entrego para o meu cliente. Como aquele dono daquele pequeno negócio, que eu falei inicialmente. Ok? E como que eu faço para que isso aconteça? Como eu falei antes, se eu tenho uma empresa pequena, com poucos clientes, eu consigo guardar isso até na minha memória, ou num caderninho, ou numa planilha. Mas, se eu estou numa média, numa grande empresa, se eu tenho centenas de clientes, se eu tenho milhares de clientes, eu preciso ter toda uma estrutura que suporte a minha gestão de clientes. E essa estrutura, normalmente a gente escuta essa sigla CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, e as pessoas acham que CRM é um sistema, é uma tecnologia. Mas, na verdade, CRM é um conjunto de estratégia, de uma plataforma de suporte e de aplicações. Tudo isso, em conjunto, suporta o relacionamento com o cliente. Ok? Falando um pouquinho dessas camadas, eu tenho aquela primeira camada ali, que é importantíssima. Se eu quero me relacionar com centenas, milhares, milhões de clientes, eu preciso ter uma empresa orientada, ou uma gestão do relacionamento orientada a dados. Então, a primeira camada, que é a camada de dados, é muito importante que ela seja atualizada, higienizada, bem organizada, para que ela possa ser usada efetivamente no relacionamento. Eu tenho também uma camada de inteligência. A camada de inteligência já é um mecanismo de tratamento desses dados, para que eles possam gerar insights, tanto insights para a entrega que eu estou fazendo de experiência, quanto insights para a tomada de decisão do meu negócio. A gente tem também a camada de consumo das informações. Algumas vezes eu tenho sistemas que já compreendem, todo esse conjunto, todas essas camadas, eu posso ter todas essas camadas em um único sistema. Mas, quanto maior e mais complexa a empresa, maior o número de camadas que eu vou ter. E essa camada de consumo de informações, acho que um exemplo que todo mundo conhece disso daqui, que são as famosas APIs. O que são APIs? Ah, lá na minha empresa, eu tenho diversos sistemas, ou, dependendo da empresa, eu tenho diversas bases de dados, e eu tenho uma API, que é uma mediação da circulação desses dados. Ou seja, como se fossem tomadinhas que ligam um sistema ao outro. E eu tenho só ali na última camada, a minha camada de aplicações. Que elas podem estar unidas em um só sistema de CRM, a gente sabe que tem diversos no mercado, mas elas também podem ser um conjunto de aplicações. Ali, eu tenho os meus pontos de contato, o meu módulo de gestão de campanha de marketing, o meu módulo de vendas, o meu e-commerce, todos os meus canais digitais, o meu sistema que suporta o meu atendimento presencial. Então, ali na camada de aplicações, eu tenho todos os recursos que vão beber desses dados, e que vão fazer a mágica acontecer. Que vão entregar a informação na hora certa, no momento certo, para que a oferta e para que a experiência do cliente seja construída. Ok? É muito importante esse caminho bidirecional desses dados. Se eu sou uma empresa, outro conceito, eu disse, centrado no cliente, ou seja, tudo o que eu faço, a gente sabe que não existe empresa se não existirem clientes. O cliente, ele é a razão de ser de todo o negócio. Então, é muito importante quando eu tenho essa mentalidade de ser centrado no cliente, que eu faça com que esses dados circulem com qualidade. Vou dar um exemplo. Imagina se lá no meu e-commerce, se o cliente insere um dado errado, um dado de e-mail. Ele, sei lá, digitou GMI lá no e-mail e era GMI. Esse dado, ele vem, passa pelas camadas, lá para a minha base de dados. Eu não vou conseguir fazer nada com esse dado. Eu não vou conseguir me comunicar novamente com esse cliente. Então, assim, todas as etapas de input de dados são extremamente importantes. A gente sabe que hoje, que a gente já tem diversos mecanismos, diversas aplicações, que elas facilitam isso. Elas fazem um ping lá, elas testam aquele e-mail para ver se é um e-mail válido. A gente tem diversas empresas que fazem higienização de bases de clientes para garantir que você vai trabalhar só com aquela base que é limpa, que é fidedigna, que é confiável. E aí, olhando para dentro do negócio e com essa visão de centrado no cliente, a gente volta aos três pilares que eu gosto de sempre de ressaltar no relacionamento com o cliente. Então, reconhecer, como eu falei anteriormente, tem tudo a ver com o processo de reconhecer o cliente, todo o input à gestão de dados, à inteligência, à circulação de dados, à comunicação entre os sistemas. Eu não sei quem... Tem alguém aqui que seja de análise de sistemas, de segurança da informação? Tem uma pessoa ali? Então, vocês já devem ter se deparado com empresas um pouco maiores que têm diversos sistemas e que cada sistema tem um conjunto de metadados totalmente diferente do outro. como que eu faço para esse fluxo acontecer se eu não consigo fazer com que dois sistemas conversem? Aí, aumenta isso daí numa grande empresa, quando eu tenho 10, 20 sistemas, 20 bases de dados sendo acessadas. Então, hoje em dia, você já tem diversas empresas que elas dão esse suporte, você tem um suporte só para gestão de APIs, só para higienização de base. Então, é muito importante procurar ir atrás desses recursos para poder montar uma estrutura que suporte o atendimento, que suporte com qualidade esse atendimento. Facilitar. Facilitar vai desde do desenho da experiência do usuário nos diversos canais e nos diversos pontos de contato a, como eu falei lá atrás, citando aquela mercearia antiga, o cliente tem que pagar do jeito que ele pode, do jeito que ele quer pagar. Então, facilitar meios de pagamento, facilitar a informação sobre produtos. Ainda hoje, a gente se depara, às vezes, navegando em promoções com plataformas que disponibilizam produtos e que não tem a informação completa. Medida, às vezes, dependendo do produto, peso, enfim. Só tem uma foto básica do produto e não tem a informação completa sobre aquele produto. Então, facilitar o acesso a informações sobre o produto é muito importante. Facilitar formas de pagamento, facilitar o cadastro. Nossa, cadastro é um gargalo sempre, né? Você vai fazer um novo cadastro naquela empresa que você comprou já três vezes e chega lá e ele está te pedindo as mesmas informações. Ou você não consegue concluir aquele cadastro, né? do seu cadastro para conseguir fazer, efetuar aquela compra. Depois disso, claro, eu não estou nem colocando aqui em questão a qualidade do produto, porque é uma premissa, né? A gente já espera que esse produto tenha qualidade. Mas, todo o processo de envio desse produto, de embalagem desse produto, né? Tudo isso, lá no encantar, a entrega do produto, por exemplo, é importantíssima. Importantíssima. Eu vou contar para vocês uma história minha, pessoal, sobre relacionamento com o cliente. Eu faço parte de um clube de leitura onde, mensalmente, eu recebo uma caixinha com um livro e essa caixinha sempre vem com brinde, vem com alguma coisinha ali a mais. Eu sempre gostei muito das estratégias deles, porque, por exemplo, quando eles mandam uma comunicação para o leitor, essa comunicação é manuscrita. Como que isso acontece? Para tanta gente, não sei, não me perguntem, porque eles já têm milhares de clientes, mas recebi várias vezes, diversas vezes, bilhetinhos, manuscritos. Então, sempre me encantou muito, todos os brindes e tal. Mas, ok, essa experiência de todo mês receber uma caixinha, ela virou uma rotina na minha casa e as minhas filhas ficaram encantadas com isso. Todo mês, quando chegava a caixinha, elas corriam para abrir a caixinha, porque elas queriam saber qual era o brinde que tinha dentro da caixinha. E aí, eu entrei em contato com essa empresa, lá na minha área logada, lá no ambiente, que eu tenho o cadastro, e mandei uma pergunta para eles. e falei, vocês não têm uma linha de curadoria infantil, infanto-juvenil? Aí, contei a história, todos os meses as minhas filhas abrem, eu gostaria muito que viesse um livro para elas. Aí, é interessante, gente, mesmo quando a gente não consegue resolver o problema do cliente, a forma como a gente responde é muito importante. Porque eles me responderam dizendo que, infelizmente, não tinha, eles ainda não tinham, não tinham isso no planejamento da empresa de criar essa linha infantil, mas no mês seguinte, quando elas abriram a caixinha, tinha uma cartinha e tinha dois brindes, um para cada uma. Então, assim, não preciso dizer que a partir de ações como essa, você também começa a fazer com que o seu cliente, ele produza conteúdo para você. Porque, é claro, que eu tirei uma foto, eu comentei isso nas minhas redes, eu escrevi um artigo sobre produção de conteúdo pelo cliente e publiquei a fotinha lá do brinde com a cartinha e tal. Então, assim, são pequenas coisas que humanizam essa relação, esse relacionamento e que encantam o cliente. Então, lá no Encantar, a gente tem a humanização, a personalização de ofertas, a gente tem o processo de envio, a embalagem, nossa, gente, o sensorial, para compras online, por exemplo, se você não está naquele ambiente da loja, a forma como você recebe aquele produto, se tem uma embalagem diferenciada, se tem um cheiro diferenciado, faz toda a diferença. Para quem comprou na pandemia, a gente sabe que faz. e o foco principalmente no sucesso do cliente. Também não adianta eu fazer todo um processo, toda essa gestão, eu conseguir fazer com que o meu cliente compre com facilidade, tenha uma boa experiência e chega lá e não resolveu o problema dele e ele não vai me procurar novamente. E, para finalizar um pouquinho, eu vou falar mas por quê? Por que ter todo esse trabalho, toda essa gestão para encantar o cliente? Porque, é claro, que clientes encantados, quanto mais clientes encantados eu tenho, mais eu aumento a minha base de clientes frequentes. Eu não gosto de falar em clientes fidelizados mais, porque, hoje em dia, a gente é abordado por um grande número de ofertas, todos os dias. Então, fidelização não é uma palavra que eu gosto muito de usar. Eu prefiro falar em clientes frequentes. Você vai ter mais advogados da sua marca, você vai ter mais pessoas falando, vendendo, defendendo a sua marca. Inclusive, quando você tiver algum problema, porque empresas têm problema. então, por exemplo, dentro de um comentário, lá numa plataforma, no próprio Google, um comentário ruim sobre a sua empresa, o que vai contar mais é o tratamento que você fez em relação àquele comentário e todo o conjunto de comentários que tem a respeito da sua empresa. Por isso, é muito importante a gente conquistar advogados da marca, advogados da empresa. você aumenta também o ticket médio de vendas. Clientes encantados voltam, compram com mais frequência e eles também compram mais. Eles aumentam a quantidade de compra de produtos, até porque, se você conhece muito bem esse cliente, você vai oferecer mais produtos que são direcionados a ele. você vai aumentar, portanto, com tudo isso, a sustentabilidade do seu negócio e também você vai crescer mais. Você vai fazer com que o seu negócio tenha um potencial de crescimento muito maior. Ok? É isso, pessoal. Meu nome é Edileide Alves, eu trabalho no Sebrae, ali está o meu LinkedIn. se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Tá bom? Sebrae também tem diversos cursos, cursos online. Olá, pessoal, nós estamos aqui no Mané Garrinho. Sobre gestão de clientes, sobre relacionamento com cliente. Então, entrem no site do Sebrae, no www.sebrae.com.br e acessem os nossos conteúdos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Boa noite. Meu nome é Yuri. Eu trabalho com produtos digitais, eu estou tendo dificuldade de encantar o cliente com produto digital porque ele não é físico. E qual seria a melhor estratégia, alguma maneira de fazer isso acontecer, de encantar um cliente com produto digital? Yuri, é a pergunta de um milhão, né? Bom, primeiro, você tem que olhar para o seu cliente. Eu não vou ser a pessoa que vai te falar qual é a melhor forma. O teu cliente vai te falar qual é a melhor forma. Então, assim, quando a gente fala que você tem que ter uma organização orientada a dados, hoje, a gente tem um acesso muito facilitado a dados. A dados do Google, Analytics, sabe? desde que a gente respeite a lei geral de proteção de dados, a gente pode usar todos esses dados ao nosso favor. A gente sabe que a gente tem mecanismos até de capturar dados de um visitante na tua página e tal. Mas hoje, a LGPD, ela tem alguns critérios, então, é muito importante você que está vendendo um produto digital que você conheça muito bem a lei. mas a melhor forma de você saber como encantar é conhecendo, em primeiro lugar, o teu cliente, é obtendo o maior número de dados, dados de comportamento, especialmente. Então, entender qual é o comportamento de compra deles, inclusive, no processo de construção de personas, para você fazer uma abordagem a um não-cliente, a um prospect ou um suspect, enfim. É interessante que você busque fontes de dados disponíveis, tem muita fonte de dados, fonte de dados gratuita, para você analisar esses perfis e entender qual é a melhor oferta. Não tem uma receita mágica. O match acontece, o cliente vai comprar quando aquele serviço, aquele produto que você está oferecendo, resolve algum problema dele ou satisfaz algum desejo dele, alguma necessidade dele. Então, a melhor forma de a gente saber como encantar é perguntando para o cliente. Por quê? Como eu falei anteriormente, quanto mais conhecimento sobre o cliente eu tenho, melhor a experiência que eu entrego para ele. Então, se você entrar no portal do Sebrae, você vai ter diversos conteúdos que falam inclusive sobre pesquisas de mercado, sobre marketing digital, enfim, muitos conteúdos que trazem algumas dicas de processos que você pode realizar para tentar melhorar a venda do seu produto. Eu não conheço qual é o seu produto, mas não tem outra forma de você fazer um cliente comprar mais o seu produto que não seja conhecer melhor o seu cliente, a necessidade dele e ajustar o seu produto para que atenda a essa necessidade. Está bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ok, muito obrigada. Boa noite. 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 Boa noite.